Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Os bancários voltaram ao trabalho, encerrando uma greve que durou quase três semanas. Nas agências, o movimento foi intenso nesta manhã. Os bancos não estabelecem prazo para normalizar a velocidade no atendimento. Hoje pela manhã, nas agências do centro de Porto Alegre, funcionários da limpeza e manutenção retiravam os cartazes da greve que taparam a fachada dos bancos por quase três semanas. Nesse banco privado, a procura pelo serviço foi grande. Desisti por causa da fila. Muita gente. Muita gente. Nesse banco público, a procura pelo serviço também foi grande. Mas o atendimento estava rápido. Estava tranquilo. Como é que foi esses dias aí que o banco estava parado? Bem ruim, porque eu estava sem cartão do banco, né? Eu tinha feito a minha conta e não tinha chegado o cartão e eu não consegui retirar meu salário. Só dois na frente. Os bancários de instituições públicas e privadas voltaram ao trabalho hoje, depois que o Comando Nacional da Categoria aceitou a proposta da FENABAN. As negociações são diferentes em cada banco, mas de maneira geral o reajuste é de 10% sobre o salário e 14% sobre o vale alimentação. A Organização Mundial da Saúde divulgou uma pesquisa que pode modificar o hábito alimentar da população em larga escala. Segundo a OMS, comer com frequência alimentos como bacon, presunto e salsichas aumenta as chances de desenvolver câncer de cólon e de reto. A pesquisa mostrou que o consumo diário de 50 gramas de carne processada pode aumentar em até 18% a chance de desenvolver o câncer. O processamento da carne envolve etapas industriais, geralmente utilizadas para melhorar o sabor ou aumentar o prazo de validade do produto. No processo de fabricação da mesma, de conservação, melhor dizendo, da mesma, são utilizadas substâncias cancerígenas. Quem come carne pode até não saber da pesquisa ainda, mas parece evitar os malefícios do consumo exagerado do alimento. Então a gente procura consumir, mas moderadamente também. Carne média é três vezes por semana. Uma vez por semana só. Uma vez por semana e por que isso? É outras coisas que eu como, outra diferença. Mas o oncologista alerta, nem todo mundo sabe a real extensão da carne processada. É o cachorro quente disseminado em festas, em vários locais. E a salsicha é uma carne processada. Bacon é uma carne processada. Presuntos, enfim, esses chamados frios são carnes processadas. A mesma pesquisa também considerou o consumo de carne vermelha como provavelmente carcinogênico em seres humanos. E nesse caso, não é só o câncer coloretal que preocupa, mas também o câncer no pâncreas e na próstata. O outubro rosa chega ao presídio estadual feminino de Cachoeira do Sul. As detentas fizeram o exame da mamografia, receberam os resultados e debateram a importância da prevenção contra o câncer de mama. A reportagem é da TV Cachoeira. Tudo rosa. Porque é primavera? Também. Mas principalmente porque estamos no mês de prevenção do câncer de mama. Os dados do Instituto Nacional do Câncer indicam que cerca de 11 mil mulheres morrem de câncer de mama por ano no Brasil. O que representa 2,5% das mortes femininas no país. Alarmante. Mas diversas são as ações para diminuir esse número. A equipe técnica do presídio estadual de Cachoeira do Sul trabalha para conscientizar as detentas sobre a importância de realizar o auto-exame. A gente buscou um apoio junto à nossa rede para que elas tivessem uma orientação mais específica acerca da questão do câncer de mama, a prevenção. Na semana passada elas fizeram mamografias, onde hoje foram entregues todos os resultados. As orientações dadas pela enfermeira do Ambulatório Vida, Ana Luíza, esclarecem o que algumas delas nunca ouviram falar antes de estarem ali. Quando a gente vai dar uma palestra, é claro a gente vê o público, mas a gente, nós, eu particularmente estou dando palestra para mulheres. Eu não estou dando palestra para pessoas encarceradas ou vivendo nesse momento, nesse tipo de fase. Eu estou dando palestra para mulheres. Então, como mulheres, a gente tem uma linguagem, tem um direcionamento que vai ser aqui como vai ser ali fora. A mulher, geralmente, ela fica desassistida pela família e pelo próprio companheiro. Ao contrário, quando o companheiro vem preso, a mulher sempre o acompanha. Então, a mulher tem toda uma questão, além disso, ela tem toda uma questão familiar, ela tem uma questão hormonal, ela tem uma questão de gênero, né? Que a gente acredita, sim, que ela precisa realmente de uma atenção específica. Depois do lanche, o grupo assistiu o longa-metragem Chuva Sobre Nós, que alerta sobre a importância do autoexame, para que o câncer possa ser descoberto logo no início. O Conselho da Comunidade e a Clínica Chu custearam os exames de mamografia para as detentas. Para elas, eu acredito que seja bastante gratificante, né? Embora seja um trabalho, assim, de formiguinha, mas a gente acredita nesse trabalho, né? Porque isso também faz parte do trabalho de ressocialização. Então, nessa questão, elas também já estão fazendo a prevenção mesmo, estando reclusas, né? E isso valoriza também a pessoa. Esse é o nosso trabalho também, a questão da valorização pessoal. A gente nota que tem uma boa aceitação por parte delas, né? Elas participam dos eventos quando tem, elas notam a importância do trabalho que é feito. E a gente espera que levem isso para quando estiver de volta na rua, na sociedade, né? Vendo que sempre que pode, sempre que é possível, a gente tenta ajudar de uma forma ou outra. Em Novo Hamburgo, a campanha de conscientização tem mostrado resultados. A reportagem da TV Feval mostra que a mamografia é fundamental no combate ao câncer de mama, ainda que o exame possa ser desconfortável. A recomendação é que os exames sejam feitos com frequência em mulheres com mais de 40 anos. Pelo menos uma vez ao ano, quem está nesse grupo deve passar pela mamografia. Mesmo sendo essencial para a prevenção da doença, a população ainda tem dúvidas. E o exame, para algumas mulheres, é considerado desconfortável. É um exame que, podemos dizer assim, que já melhorou bastante. Mas, desde que foi inventada a mamografia, que já faz mais de 50 anos, de lá para cá evoluiu muito, tanto na compressão, como também na detecção das lesões. Mas, ainda, a forma de aquisição da imagem é a compressão. Aquelas mulheres que estão ainda menstruando, fazendo no período que menos têm sensibilidade. Usualmente, é após a menstruação. Somente em Novo Hamburgo, a ONG Liga Feminina de Combate ao Câncer atende 267 mulheres. Dessas, 160 estão tratando o câncer na mama. Na sede da ONG, que atua com conscientização e prevenção, o número de atendimentos de mulheres com suspeita da doença cresceu. Por outro lado, o número de pessoas curadas também. Por isso que a Liga, hoje, se sente tão, vamos dizer assim, empolgada em levar essa prevenção, esse conhecimento de como se cuidar e o conhecimento, como ter qualidade de vida. Esta comemoração também é de quem venceu o câncer. Em 2013, Daiane, aos 30 anos, descobriu a doença através do autoexame. Ela não hesitou em buscar tratamento rápido, nem teve medo de enfrentar as dolorosas sessões de quimioterapia. Eu acho assim, que o pessoal não pode se deixar bater. Porque 80% do tratamento é o teu psicológico, é tu estar bem contigo. É tu saber que tu vai te curar. Não existe isso de tu pegar e fazer o autoexame, ah, apareceu um cara assim, ai, não vou fazer porque pode ser uma... Não, vai, faz. Vamos seguir falando sobre câncer. O tumor maligno de pele é o tipo mais comum e representa mais da metade dos diagnósticos da doença. São estimados cerca de 188 mil novos casos no Brasil em 2015, segundo o Instituto Nacional do Câncer. E esse é o assunto que nós vamos tratar agora com o dermatologista Ari Traup. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Guilherme. Bem-vindo ao canal aberto. O que é exatamente o melanoma? O melanoma é um câncer de pele que se origina nos melanócitos, que são as células que produzem o pigmento da pele, né? A melanina. E o melanoma, ele é um dos cânceres mais agressivos que se conhece. Então, ele tem um comportamento de mandar células muito precocemente para os outros órgãos, o que a gente chama de metástases, né? Então, é muito importante a gente fazer a prevenção do câncer de pele, principalmente do melanoma. Quais são as causas do câncer de pele, do melanoma? Várias causas, né? A maioria, assim, causas constitucionais, genéticas e causas ambientais, né? A gente sabe que o melanoma apresenta uma alteração quando se expõe aos raios, a radiação solar. Raio ultravioleta, UVA, UVB, né? Podem machucar, danificar e fazer a transformação dos sinais. A radiação, ela tem um efeito cumulativo nos tecidos. Então, a gente vai acumulando radiação até que essa radiação consegue transformar o núcleo das células e daí provocar o crescimento de tumores. A exposição ao sol, então, é um fator de risco. É um dos fatores mais importantes, além dos fatores constitucionais e genéticos, sim. Então, quem tem uma doença, quem teve doença na família, também tem predisposição? Certamente. Quem teve melanoma na família tem que ser examinado, porque existem já bem determinados fatores familiares genéticos do melanoma. E a pessoa que tem a pele clara tem mais chance de ter melanoma? Sim, a pele clara, ela é mais fotossensível, né? Então, ela sofre mais com a radiação solar. Não que o moreno seja imune. O moreno tem mais defesa, mas ele também desenvolve melanoma. Agora, nós estamos num estado de muita imigração europeia. Então, nós podemos estar aqui há quatro, cinco, seis gerações, mas a constituição genética é uma pele clara. Alemães, italianos e várias. Então, a gente vai sofrendo com a exposição contínua aos raios solares. E isso faz uma incidência muito grande de melanoma. E quais são os sintomas, então? Os sintomas são sinais, geralmente, pretos, negros, bem pretos. E, muitas vezes, eles têm um contorno borrado, não têm uma forma, assim, um limite preciso, eu diria. Então, sinais pretos com bordas borradas, muitas vezes, começam a crescer rapidamente. Tu não tinha notado que aquele sinal já estava naquele tamanho. E eles raramente dão sintomas. Não dói, não arde, não coça. Este é o grande problema. Eles estão silenciosos. Então, como identificar? Qualquer sinal pode ser um melanoma? Existe até melanoma, a melanótico, mas isso é raro. Mas os sinais pretos, sim. E, não obrigatoriamente, eles estejam em área descoberta. Os melanomas podem estar em área coberta. Na barriga, nas costas, na perna. Entende? Então, o que a gente diz é que qualquer dúvida, consulte o médico. E o ideal seria que as pessoas fizessem, no mínimo, duas avaliações por ano no dermatologista. Antes e depois dos verões. Hoje em dia, a gente estava comentando sobre a existência de um exame muito simples, que chama dermatoscopia. Dermatoscopia é tipo um aparelhinho, que lembra, um microscópio, que a gente examina os sinais e a gente tem uma grande margem de acerto se esse sinal é ou não perigoso. Para a gente poder fazer a prevenção, medicina preventiva. Tirar o sinal antes que ele se transforme. E são exames não invasivos, facílimos de fazer. E a gente mapeia os sinais dos pacientes e pode ter um acompanhamento para ver a evolução, se fotografa e com uma boa margem de segurança. Quais são as outras recomendações em relação à prevenção? A maior recomendação é a fotoproteção. Então, usar fatores de proteção altos. No mínimo, o fator 30, independente se a gente é claro ou moreno. Usar fatores de proteção, filtros de boa procedência. Usar sempre, no dia a dia, se usaria de manhã e se reaplicaria depois do almoço. Que a maioria dos filtros tem uma boa ação 3, 4 horas. Mas, na praia, que a gente está entrando e saindo da água muitas vezes, a recomendação é que se reaplique a cada 2 horas. E não esquecer de passar primeiro o filtro para as mulheres que gostam de se maquiar e esperar uns 20 minutos para que ele incorpore na pele e depois tu possa te maquiar sem dissolver o filtro e tirar o potencial protetor dele. E, na praia, se espera 20 a 30 minutos antes de entrar na água, para que ele não saia. Está certo, então. Ari Traube, dermatologista, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e uma boa tarde. Obrigado e disponha sempre. A nebulosidade ainda predomina no Rio Grande do Sul. A chuva atinge algumas regiões de forma irregular. É o caso da capital gaúcha. Porto Alegre tem termômetros na marca dos 26 graus. Tempo instável e máxima de 26 também em Novo Hamburgo. Chuvas isoladas no litoral norte. Faz 22 graus em Tramandaí. Desarticulada esta manhã, uma quadrilha que fraudava a Previdência Social através da concessão irregular de aposentadorias e seguros de desemprego. A ação é da Polícia Federal em conjunto com o Ministério da Previdência Social. A Operação Terra dos Poetas cumpre oito mandados de busca e apreensão em escritórios e residências em Porto Alegre e Viamão. As investigações identificaram empresas desativadas há décadas que ainda faziam registros de emprego que acabavam gerando concessão de benefícios. Agentes da Polícia Federal recolheram documentos. Uma única aposentadoria irregular causava prejuízo de 500 mil reais à Previdência Social. O Poder Judiciário acatou o pedido da Polícia Federal e sequestrou os bens dos investigados, além de suspender o pagamento dos benefícios. Os suspeitos serão indiciados por estelionato contra a Previdência Social e falsidade de documento público. O irmão de Fernando Sanches, principal acusado de montar um esquema para realizar cirurgias desnecessárias, disse na CPI das Próteses da Assembleia Legislativa que rompeu com ele por discordar dos métodos de trabalho. Alfredo Sanches reforçou as denúncias contra o parente que em outra ocasião afirmou que vai se manifestar apenas em juízo. Outros médicos confirmaram a falsificação de assinaturas para encaminhar operações. Os médicos tiveram que dar detalhes sobre os seus bens pessoais. Aos parlamentares da CPI, as testemunhas também explicaram que tipo de relação mantém com o ortopedista Fernando Sanches, suspeito de liderar a máfia das próteses. Testemunhas afirmaram que tiveram sua assinatura falsificada por Fernando Sanches em supostos documentos relacionados a pedidos de eliminar para a colocação de próteses em cirurgias superfaturadas. O futuro do deputado Diógenes Macejo, do PDT, está... nas mãos de um colega de partido. O parecer que concordava com a indicação de perda do mandato foi negado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. O deputado Ciro Simone, também do PDT, deve apresentar um novo relatório sugerindo uma punição mais branda. Bacejo é processado na Assembleia Legislativa por quebra de decoro parlamentar. A comissão avaliou o parecer do deputado Elton Weber, do PSB, que considerou válido o relatório elaborado pela Comissão de Ética da Assembleia e que sugeria a cassação do mandato de Diógenes Bacejo. O relatório foi votado e derrubado pelos parlamentares. Lamento que tenha sido desta forma a votação e, infelizmente, vou ter que aceitar o que foi aprovado. Embora que eu continue defendendo e dizendo que o meu parecer, o nosso parecer, foi amparado naquilo que já foi produzido, inclusive, anteriormente pela Comissão de Ética, com 12 votos favoráveis. Agora, um novo parecer deve ser votado na semana que vem, aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Ele vai ser elaborado pelo deputado Ciro Simone, do PDT, mesmo partido de Bacejo. Simone já adiantou que vai pedir a suspensão por 90 dias e não a cassação do mandato. No processo que corre na Assembleia, o deputado Bacejo é acusado de contratar uma servidora fantasma e de não denunciar irregularidades no gabinete. A suspeita de que ele ficava com parte do salário de assessores não foi incluída no processo. O novo relator apresentou voto em separado, pedindo apenas a suspensão do mandato. Na semana passada, pediu vistas quando a CCJ começava a analisar o caso, interrompendo a votação. Ciro Simone concorda que houve quebra do decoro parlamentar, mas defende a redução da pena. A Comissão de Ética decidiu com relação ao mérito, ou seja, o deputado ofendeu o decoro parlamentar. E isso foi decidido, está decidido. O que precisa ser decidido e o que não foi decidido lá, porque não houve oportunidade de decisão, é qual a pena ser colocada nesse caso. Na mesma sessão da CCJ, foi aprovado o projeto que limita as aposentadorias para ex-governadores do Estado. Para entrar em vigor, a proposta ainda precisa ser votada em plenário. Dois projetos propunham mudanças na pensão vitalícia concedida aos ex-governadores. O que defendia o fim das pensões para os próximos ex-governadores foi derrubado na Comissão de Constituição e Justiça. Já o projeto que concede a pensão pelos quatro anos seguintes ao fim do mandato, deve ir à votação no plenário da Assembleia. E a gente considera que seja importante e razoável que ele receba por mais quatro anos para se reorganizar, para voltar ao mercado de trabalho e retomar suas atividades profissionais. Atualmente, sete ex-governadores e quatro viúvas recebem o benefício que chega a 30 mil reais mensais, semelhante ao salário de um desembargador. Em abril, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar uma ação do Estado do Pará, declarou que a pensão é inconstitucional. Dia de instabilidade e temperaturas amenas na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, faz 22 graus. Previsão de chuva irregular na região norte. A máxima atinge os 25 em Passo Fundo. Já no noroeste, há risco de chuva com trovoadas. Os termômetros marcam 27 graus à tarde em Ijuí. A Caxias do Sul Operação Tapa Buracos tenta solucionar estragos causados em ruas e avenidas da capital afetadas pelas chuvas. E em instantes, o programa lançado pelo governo estadual busca incentivar a aviação regional e promover o turismo no Rio Grande do Sul. A tarde desta terça-feira vai ser de temperaturas elevadas no oeste. Em Uruguaiana, o sol aparece e a máxima chega aos 30 graus. Máxima de 29 e tempo parcialmente nublado em São Borja. Já em Alegrete, há condição para chuva fraca. Faz 29 graus. De acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Porto Alegre é a primeira colocada em tempo de viagem entre as capitais brasileiras, com 56 minutos em média por linha de ônibus. Mas mesmo assim, esse número ainda é alto e impacta no tempo de espera nas paradas, que é uma reclamação de grande parte dos passageiros. Depois de um dia inteiro de trabalho, ir para casa descansar é o objetivo de muitas pessoas. Mas para quem depende do transporte coletivo, esse momento tão esperado pode demorar. Essa fila que faz a volta na esquina, no centro de Porto Alegre, é de passageiros que aguardam o ônibus a mais de 40 minutos. E até chegarem no bairro Restinga, eles têm no mínimo uma hora de viagem pela frente. Absurdo, né? Não tem cabimento no caso, né? Para esse motorista de ônibus, a falta de planejamento é o principal motivo de tanta morosidade. Sabe-se, isso é corriqueiro, que as pessoas ficam 40 minutos até uma hora na parada, porque os horários que a IPTC e a empresa colocam para circular os ônibus não correspondem com a necessidade do trânsito, com a demanda. O ônibus que tem que levar uma hora até o centro, na hora do pico, ele vai levar uma hora e 15, uma hora e 20. E para voltar até o bairro, esse horário se estende, vai a uma hora e meia, uma hora e 40, dependendo do trânsito. O tempo de espera nas paradas e do trajeto, que gera tanta insatisfação, é ainda pior em outras cidades. Pelo segundo ano consecutivo, Porto Alegre aparece como a capital brasileira com o menor tempo de viagem dos ônibus. Conforme o estudo da Associação de Defesa do Consumidor, Propeste, os passageiros ficam em média 56 minutos no interior dos veículos. Apesar do resultado positivo da pesquisa, a realidade do serviço do transporte coletivo na capital está longe do ideal. Os usuários reclamam e o poder público reconhece as deficiências do sistema. A nova licitação do transporte, com regras mais rígidas, vai exigir das empresas de ônibus a redução do tempo de percurso, afirma o presidente da EPTC. Esse conselho de usuário, mais a fiscalização eletrônica que será feita, tenho certeza, e a qualidade da frota, inclusive, que foi especificada, que está no edital e que está no contrato das empresas, tenho certeza que nós vamos melhorar e muito, inclusive o tempo de viagem que é gasto hoje, deve reduzir a partir de 2016 e, consequentemente, 2017. Enquanto as melhorias não acontecem na prática e a espera é inevitável, Júlio César tem a tecnologia como aliada para fazer o tempo passar mais rápido. Dê um fonezinho ao teu amigo. Oh, estou sempre com ele. Mutirão está recuperando ruas e avenidas de Porto Alegre afetadas pelas chuvas. Serviços de tapa-buraco e terraplanagem começaram no fim de semana em algumas das principais vias da capital gaúcha. A chuva deu uma trégua e, neste fim de semana, 90 toneladas de asfalto foram usadas na recuperação de ruas, segundo a Secretaria Municipal de Obras e Viação. O mutirão vai continuar, apesar da dificuldade financeira e a previsão de mais chuva. Nós sabemos das dificuldades, nós já tivemos que fazer um mutirão depois de agosto, quando tivemos um grande número de dias chovendo. Estamos trabalhando nesse sentido para que a gente possa, num período mais curto, poder tanto requalificar, tapar os buracos e fazer as melhorias tão necessárias para a cidade. Solicitação de recuperação de via pode ser feita pela Central de Atendimento do Cidadão, telefone 156. As empresas aéreas vão receber incentivos fiscais para ampliar o número de voos dentro do Estado. O programa de desenvolvimento da aviação regional foi lançado ontem no Palácio Peratini. A ideia é promover o turismo para dinamizar a economia do Rio Grande do Sul. O programa prevê a ampliação das rotas de voos regulares nos aeroportos regionais do Rio Grande do Sul. Incentivos fiscais serão oferecidos para empresas aéreas que atendam quatro ou mais cidades gaúchas e que incentivem, através de pacotes, roteiros turísticos do Estado. A expectativa é de que até 2017 os municípios gaúchos tenham um aeroporto operando num raio de até 180 quilômetros. Eles viram a oportunidade que estava aí de nós mobilizarmos o empresariado, mobilizar os profissionais liberais, mobilizarmos todos aqueles que têm interesses negociais nas várias regiões do Rio Grande, nesse caso, na grande Uruguaiana, porque Uruguaiana é um aeroporto regional, por definição nossa, da SAC. A empresa aérea Azul foi a primeira a firmar um acordo de participação no programa e fará amanhã um voo inaugural de Porto Alegre para Uruguaiana. Muitos pequenos empresários, pequenos homens e mulheres de negócios, que através do avião passam a fazer negócios. Porque fazer uma viagem de ônibus de oito horas para poder vir para Porto Alegre, de Uruguaiana, para fazer um negócio, às vezes inviabiliza o negócio que o pequeno empresário pode fazer. Então a aviação, ela como agente indutor de desenvolvimento, tem se mostrado um caso de sucesso no Brasil. Beneficia nossas regiões, beneficia o turismo, dá visibilidade para o Estado das rotas turísticas. E as missões são um exemplo, meu caro Moreiro, o segredo de tanto que tem lutado, nosso líder postal, para que a gente possa implementar com criatividade essas rotas. Este é o momento mais favorável para empresas brasileiras exportarem seus produtos para outros países. É o que apontam especialistas da área, aproveitando o momento de desvalorização do real frente ao dólar. Neste cenário, a Agência Brasileira de Exportações e Investimentos promoveu uma rodada de negócios em Lajeado, no Vale do Taquari, reunindo exportadores gaúchos e intermediários de investidores estrangeiros. Os detalhes na reportagem da TV Univates. Empresas e traders de todo o Estado participaram da rodada de negócios estadual do PX. A ideia é impulsionar produtos brasileiros no exterior. A rodada de negócios, ela é o momento em que a gente coloca o empresário, que tem o seu produto querendo vender para o exterior, em contato com o trader. O trader no comércio exterior é aquele profissional que ele vai conhecer o produto daqui e vai identificar quem lá fora no mercado exterior, então, tem condições, tem interesse de comprar este produto. Então, ele vai ser aquela pessoa que vai intermediar entre o empresário brasileiro e o comprador lá fora. É importante para ter contatos, né? Seja nas duas partes, no caso de hoje, exportar, né? Estar com contato direto com eles, poder ter uma reunião num só local, no mesmo dia, com vários potenciais clientes. No ano passado, foram 9 milhões e 240 mil reais em negociações. Mesmo que o número de participantes tenha sido menor nessa edição, o valor deve ser superado. A condição hoje para as empresas brasileiras exportarem é mais favorável em relação à desvalorização do real frente ao dólar. Que é uma segurança hoje fazer exportação, porque o mercado brasileiro está em retração, uma pequena recessão, né? Então, à medida que sobra produto para vender, é bom ter mais uma fonte de vendas no exterior. É a melhor hora para exportar. É a janela agora, porque a desvalorização do real, né? Ou seja, o dólar está muito valorizado. Então, para as empresas que talvez estão sofrendo com oscilação no mercado no Brasil, estão vendendo menos, elas podem se proteger, ou seja, exportar e estar criando mercados novos, aproveitando a janela que o valor do real está barato para os estrangeiros. E, a partir daí, mesmo que o real fique mais igual ao dólar, você já vai ter clientes formados, então já vai estar conhecido e confiado. A crise mundial não deve afetar os negócios de exportação. Não afeta, porque mesmo a empresa que não exporta já está competindo globalmente aqui, porque tem produtos de fora que também chegam no Brasil, porque é um mercado bom. Mas, então, assim também, quem exporta tem uma imagem melhor do produto dele. Porque mesmo o cliente doméstico, ele vê naquela empresa que exporta um produto com mais qualidade. Saber empreender é fundamental. Inclusive, a quem pregue que o ensino do empreendedorismo desde o curso fundamental. Bom, esse é o nosso assunto agora, com a coordenadora do Núcleo Empreendedora, empreendedor da Tecnopuc, a Naira Maria Lieberman. Boa tarde, Naira. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, tu concorda com essa afirmação, então, que a questão de empreender seria necessário aprender já do ensino fundamental? Com certeza, até eu diria que não é vinculado só à educação sistematizada, né? Ela é também feita na casa, na educação, na educação familiar. É feito também nas escolas, nas universidades, mas desde a família. Acho que quando você dá desafios aos seus filhos, para que eles possam ter um ambiente familiar, com capacidade de criação, de criatividade, de inovação, você já está incentivando o seu filho a empreender, a conseguir ter soluções para problemas diários, sem ter uma atitude paternalista, você está trabalhando empreendedorismo dentro de casa. E existem fatores, praticamente, que a gente possa formar uma pessoa que seja empreendedora? É, até brinco com a palavra formar, né? Sim, de certa forma, será que formamos um empreendedor também? Na verdade, não colocar na forma é uma característica importante. Você dá liberdade para que as pessoas possam trabalhar questões como, por exemplo, se a gente tem condição de fazer com que a gente possa dar desafios, de não trabalhar só assuntos que sejam só conteúdos, por exemplo, numa sala de aula, e que esses conteúdos sejam vinculados com problemas sociais, com questões que sejam, por exemplo, hoje nós temos um problema no Estado, como pessoas que estão com a questão de lixo, saúde e problemas que estão naquele bairro, né? Então, por que não trazer essa temática? Universidade, sociedade, escola, com a comunidade, trazer essas temáticas junto com a disciplina, junto com o conteúdo para dentro de sala de aula, para desenvolver essas competências junto com os alunos. O ambiente da universidade é o melhor local para fomentar essas ideias? Hoje se fala muito em coempreendedorismo, né? Trabalhar o empreendedorismo em rede com cooperação entre alunos, professores e comunidade. Porque, na verdade, essa relação de rede, de integração, de soluções de problemas complexos, integrados com a vida, né? Com o dia a dia das questões daquela comunidade, é o que faz com que os alunos possam ser desafiados, né? Hoje as pessoas querem trabalhar sendo os alunos, essa geração quer ser desafiada a questões, não só rotineiras, né? Eles querem ser, digamos assim, trabalhar com questões mais complexas do que só ficar passivos e resolver problemas básicos. Eles têm capacidade para serem desafiados. E as universidades, elas têm se preocupado? Sim. Por exemplo, a PUC, no caso, tem se preocupado? Sim, no caso, a PUC, ela tem hoje um habitat que a gente chama um habitat de inovação. A gente tem uma incubadora, a gente tem a nossa incubadora Rayar, a gente tem um torneio empreendedor que trabalha com essa característica. Nós temos uma disciplina que a gente vai lançar, que o nome dela é o desafios, né? O projeto desafios. Eu acho que a gente está caminhando para isso, né? Eu acho que as universidades, elas precisam, e cada vez mais, caminhar para esse trabalho de estar aberta para a inovação e desenvolvimento do seu entorno. As universidades, elas não podem estar fechadas no seu mundo. Mas não só as universidades, mas as empresas também, de certa forma, também têm que ajudar essa questão do empreendedor mesmo nos próprios funcionários. Sim, eu acho que, na verdade, hoje a gente fala muito em inovação aberta, né? Ou quando a gente diz, assim, que a comunidade, né? As cidades e as comunidades, elas têm que estar integradas. Cidade, escola, governança, todo o tecido daquela, né? Isso é um problema de desenvolvimento de toda aquela região. Então, não é só a escola ou só a prefeitura, é de todos, né? Todos precisam, que a gente fala hoje de smart cities, né? Cidades inteligentes. As cidades inteligentes são essas, que se unem para resolver um problema social. Então, a educação, ela não é uma educação de um atributo só, de um elo daquele ator daquela cidade, né? Todos devem se desenvolver a favor. Então, quando a gente trabalha com empreendedorismo, a gente trabalha com autonomia daquelas pessoas de fazerem acontecer. Então, no momento que a gente consegue desenvolver isso dentro dos currículos, trabalhando com que os alunos consigam desenvolver problemas, trazendo isso para dentro da sala de aula e não ficar assim, ah, vamos saber a rota do lixo. Tão bonitinho ver aquilo, vamos trabalhar com trabalho reciclado. Aí fizemos um bonequinho reciclado. Ah, que bonito, aprendemos o boneco reciclado. Então, o que tem a ver esse boneco reciclado para aquilo socialmente, de impacto social? Ah, bonitinho aquele boneco reciclado. Tá, mas o que resolveu para a sociedade aquele boneco, né? Ah, que bonitinho. Fizemos uma exposição de boneco reciclado. Tá, mas o que socialmente aquilo deu impacto para aquela aprendizado e para a sociedade, aquele boneco reciclado? Estou usando esse aprendizado que às vezes a gente ensina dentro de sala de aula, né? Tá certo. Agora estamos com a Naira Maria Lieberman, que é coordenadora do Núcleo Empreendedor da PUC. Muito obrigado, Naira, pela tua gentileza e pela tua presença aqui. Obrigado, hein? Obrigada. Tchau, tchau. A adolescência é um momento de muitas dúvidas. E às vezes essa fase da vida tem que se dividir com outras realidades, como por exemplo a gravidez. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, cerca de 30% das restações são de mães adolescentes. Os detalhes na reportagem da Ux TV, parceira da TVE na região. Adolescência, fase de transição. Não é mais criança, mas também ainda não é adulto. É complicado, a gente não sabe tudo. E a gente passa por ela. Que é onde a gente está se descobrindo, quem que a gente vai ser e tudo mais. Eu acho que, porque tu entrando na adolescência, tu acha que tu pode tudo. Tu pode fazer o que tu bem entender, e eu acho que não é por aí. É o momento dele poder estar definindo, ou iniciando a sua identidade, até porque identidade a gente vai construindo a vida inteira, né? Mas é o início dessa desvinculação direta dos pais, e aí vai ter momentos de embate, ou de discussão, ou de querer se posicionar. Mas isso não precisa ser complicado. Depende, como os pais adultos, teoricamente aqueles mais maduros, é só teórico, né? Porque às vezes os pais são menos maduros. Conseguem lidar com essa situação. E quando essa fase de conflito se divide com a nova responsabilidade de ser mãe, a Adriele, de 15 anos de idade, sabe bem o que é isso. Há três meses descobriu uma gravidez. Hoje, ela, a gravidez, é responsável pelo amadurecimento da adolescente. Antes eu pensava mais em outras coisas, tipo, o que eu ia fazer da vida, o que que, né? Pensava, não pensava muito assim em filho e tal. Agora eu já fico pensando como vai ser depois, por exemplo, com ele, o que eu vou ensinar, o que eu vou fazer pra ele, como é que vai ser cuidando dele, sabe? Minha casa, as coisas. No primeiro momento, a gente leva um choque, né? Porque quando ela resolveu ter um compromisso com a esposa dela, eu pedi pra ela não engravidar tão cedo, porque ela, pra mim, é o bebê, né? Continua, eu olho pra ela, eu disse um bebê com outro bebê na barriga, né? Mas eu aceitei, de coração, porque assim, eu adotei ela e o bebê agora. Ser pai, a maternidade e a paternidade são tarefas do adulto jovem e não do adolescente. Então, pra ele cumprir essa tarefa do adulto jovem, de alguma maneira, que tá presente, né? Existe uma gravidez, de alguma maneira ele vai ter que postergar algumas coisas da adolescência e vai ficar pra trás. E um dia isso volta a gritar, né? Precisando de um espaço. Em Caxias do Sul, cerca de 30% das gestações são na adolescência, totalizando uma média de 1.500 adolescentes ao ano. Segundo a Secretaria da Saúde do município, desse total, aproximadamente 100 são menores de 15 anos de idade. Lidar com a fase turbulenta da adolescência e com a situação de uma gestação precoce é algo que precisa de apoio. Há sobreposições de momentos, momento ser mãe, momento ser adolescente. Isso, às vezes, se não há um cuidado, um apoio da família, pode criar bastante problema. Desde o abandono escolar, desde a criança não receber um cuidado adequado, que a menina, às vezes, não tá ainda preparada pra cuidar de outra criança. Então, tudo isso a gente tem que nos preocupar, até no sentido de reduzir mortalidade infantil e complicações que a gente pode vir a ter. Os adolescentes não devem também perder de vista, assim, os planos pra vida. Só lembrando que tem mais um na bagagem agora, né? Que nem é uma escada, né? Eu já pulei os degraus da escada, como se fosse. Agora, tudo mudou. Passou a ser mais sério, né? Santa Cruz do Sul, na região central, tem uma terça-feira com sol em alguns momentos e possibilidade de chuva fraca. A máxima é de 26 graus. Em Santa Maria, faz 27 graus e o tempo fica instável. Máxima de 27 também em Cachoeira do Sul. Há previsão de chuva em pontos isolados. Música 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 Assista no próximo bloco. Brasil de Pelotas fica no 0x0 com o Vila Nova de Goiás no primeiro jogo da semifinal da Série C do Brasileiro. E também lançada a programação da Feira do Livro de Porto Alegre 2015. O sol aparece entre nuvens na região da campanha nesta terça-feira. Os termômetros marcam 25 graus em Bagé. Pelotas tem chuvas isoladas. A máxima não ultrapassa os 22 graus. Máxima de 22 e previsão de instabilidade em Rio Grande. Esporte aqui no Canal Aberto com o Farid Gerando Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto. Nesta terça-feira nós vamos falar de automobilismo, mas começamos o esporte falando do Brasil de Pelotas. A primeira partida da semifinal da Série C terminou empatada. Brasil e Vila Nova ficaram no 0x0 no primeiro confronto da decisão no estádio Bento Freitas ontem à noite. Agora o time de Rogério Zimmermann vai jogar no estádio Serra Dourada na próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, às sete da noite. Esta partida, assim como a de ontem, você confere aqui ao vivo e com exclusividade em canal aberto na TVE. O vencedor de Brasil e Vila Nova joga com a equipe que passar do confronto entre Tupi e Londrina. Na primeira partida, assim como o jogo ontem lá em Pelotas, Londrina e Tupi empataram em 0x0. Mas o Rogério Zimmermann, técnico do Brasil, fez uma frase muito interessante e inteligente. Os quatro semifinalistas subiram para a Série B, então os quatro são considerados campeões. Mas levantar taça sempre é bom, né, Zimmermann? E o Brasil vai em busca disso na próxima segunda-feira jogando lá no estado de Goiás. Nós recebemos o piloto Luiz Ribeiro, que está na disputa do Campeonato Gaúcho de Marcas e Pilotos. Tudo bem, Luiz? Boa tarde, prazer em tê-lo aqui na TVE. Tudo bem. Fala um pouquinho pra gente da tua trajetória, como é que está o automobilismo no estado, são várias categorias, o calendário está cheio. Fala um pouco pra gente. Eu comecei a andar no automobilismo em 2002, no kart. Em 2007, eu passei a disputar o Campeonato Gaúcho de Marcas e Pilotos. E aí, disso, em 2013, eu andei na Turismo, que é o acesso a Stock Car. E em 2014 e 2015, eu também participo do Mercedes Challenge. Sim. E agora tu tivesse, nesse final de semana, uma disputa, mas os calendários, eles são muito parecidos, né? Tinha uma competição em Cascavel, lá no Paraná, que tu não pudesse ir. É, teve uma competição muito boa em Cascavel, que foi o Cascavel de Ouro, que correu carros de marcas, com motor 1.6 também, que é o que a gente compete aqui no Rio Grande do Sul, uma corrida de longa duração, que por coincidir datas, a gente também não pôde participar. Bom, tu vai ser o campeão esse ano, né? Tu que está dizendo. O que está faltando, né? Pela matemática, o que falta? O que falta na matemática é dois nonos colocados nas duas últimas provas, que são, eu acho que é dia 29 agora, de novembro, que vai ser a... Tarumã. Tarumã, é. Bom, então quer dizer que se tu terminar as duas próximas provas em nono colocado, tu és o campeão do ano. Isso. Parabéns, tu és o campeão do ano. Tu não vai terminar em décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Automobilismo é automobilismo. Já perdi uma, que eu precisava chegar em dois sextos e não consegui terminar. É, mas aí agora são dois nonos, né? É, sim. Eu acho que está encaminhado. Quem é um adversário mais forte? É de gravata aí. É a Annalino Choca-Cirturi, que é o que está disputando comigo o campeonato esse ano. E o que que tu projetas, Luiz, já para o ano que vem? Ano que vem a gente pretende continuar no Marcas, né? E vamos continuar tentando o título da Mercedes. Esse ano a gente conseguiu uma pole e dois pódios. Então, ano que vem que é... Porque nessas adaptações de campeonato estadual, de nacional, tem que conhecer muitos autódromos. Então, como eu sou... É o terceiro ano recém que eu estou andando. Então, pretendemos ano que vem disputar o título. É impressionante como a quantidade de pessoas, né? Como tem um público cativo ao automobilismo, né? Os autódromos sempre lotados, né? É, aqui em Tarumã tem um público que é de carteirinha. Eles estão sempre lá. Tem o Gaúcho da Fruteira, que a gente chama de estar sempre em todas as corridas fazendo a festa dele. Então, tem bastante gente já que vai no autódromo e acompanha a gente. Tá certo. Luiz Ribeiro, que está na disputa do campeonato Gaúcho de Marcas e Pilotos, que vai ser o campeão, precisa de dois nono lugares, né? Dois... Ficar na nona posição. Parabéns. Obrigado pela participação. Conta com a gente aqui do Canal Aberto e também do TV Esportes, todos os sábados, às duas da tarde. Isso, eu que agradeço o espaço aí. Muito obrigado. Ok, obrigado. Considerado o estilo que revelou alguns dos mais caras. talentosos escritores brasileiros, o romantismo marcou a literatura do país na primeira metade do século XIX, com autores como Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias, Castro Alves e Casimeiro de Abreu. Mas nenhum deles é o autor da obra considerada o divisor de águas entre o romantismo e o realismo. Essa responsabilidade coube a Manuel Antônio de Almeida. E quem nos fala dele e desse livro é o apresentador do programa Tons e Letras, da FM Cultura, Luiz Dio. Boa tarde, Dio. Boa tarde, Lívia. Boa tarde aos telespectadores. Hoje a gente vai falar desse livro aqui, né? Memórias de um sargento de milícias do Manuel Antônio de Almeida. Esse autor nasceu no Rio de Janeiro e viveu entre 1831 e 1861. Ele teve uma vida curta e nos deixou esse romance aqui, né? Inicialmente, o livro foi lançado no formato folhetim no correio mercantil, né? E os capítulos iam sendo lançados no jornal. E teve uma boa acolhida, né? Os leitores gostaram bastante da história. Posteriormente, dois anos depois, em 1854, saiu no formato livro, né? E aí aconteceu exatamente o contrário, né? A crítica não foi boa. Inclusive, os intelectuais da época criticaram bastante o livro do Almeida. Por que esse livro é tão importante? Por que ele volta e meia é questão de vestibular, né? A história se passa no começo do século XIX. O livro, inclusive, começa com uma frase bem emblemática, né? Era no tempo do rei. Ou seja, falando da época em que a corte portuguesa fugiu de Lisboa, veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro. É um livro que trata dos costumes dessa época, fala como é que era o ambiente no Rio de Janeiro no começo do século XIX. E conta a história do Leonardo, que era uma criança rebelde, não queria estudar, não queria nada com nada. Depois que cresceu, continuou na mesma, gostava mesmo da vadiagem, né? Inclusive, alguns críticos destacam que o livro é importante porque estabelece a figura do malandro brasileiro. Lendo o livro, a gente percebe o jeitinho, o toma lá, dá cá, situações com as quais a gente está ambientado até hoje, né? Esse livro, muito interessante, né? Ele é narrado em terceira pessoa. Só que ele difere dos livros da época que eram narrados em terceira pessoa. Por quê? Porque ele se comunica com o leitor, né? O autor, lá pelas santas, ele fala, ah, vejam aqui o que acontece com o Leonardo, prestem atenção em tal coisa. Ele fica conversando. Isso dá um toque bem humorado para o livro, né? Também é importante destacar que isso faz com que ele rompa com aquele romance tradicional da escola europeia, daquele romance romântico, né? Em que não havia esse diálogo do escritor com o leitor, né? Alguns especialistas indicam também que o Manuel Antônio de Almeida, com esse livro, Memórias de um Sargento de Milícias, estabelece, é o precursor do realismo aqui na nossa literatura brasileira. Alguns bons motivos para conhecer esse livro. Essa edição que eu tenho foi lançada pela Leitura 21, uma editora aqui de Porto Alegre, e vem com comentários do professor Guto Leite. É isso. Agora volto com vocês aí no estúdio, Lívia. Legal, Gil. Obrigada. Boa tarde. E foi apresentada na manhã de hoje a programação da Feira do Livro de Porto Alegre, que começa na próxima sexta-feira, na sua 61ª edição. A feira quer reforçar nos seus debates e oficinas que a leitura é a principal forma de refletir e pensar o mundo. Serão 17 dias de reflexão e muitas atividades. A Feira do Livro deste ano vem com a proposta de estimular o leitor a pensar para além dos livros. Os tempos de hoje exigem que as pessoas tenham mais conteúdo, têm mais argumentos para que se posicionem, enfim, essas coisas todas. Então, nada mais, nada menos, nós vamos só relembrar a força do livro e para que realmente o livro, até onde o livro pode reforçar essas coisas. Durante o coletivo de imprensa hoje, a Câmara Rio-Grandense do Livro apresentou a programação da feira. Do dia 30 a 15 de novembro, a 61ª edição do evento vai transformar a Praça da Alfândega num espaço para a cultura e o entretenimento. O local será palco para o lançamento de mais de 700 títulos, 200 encontros com escritores e quase 50 programações artísticas, além das oficinas para jovens e crianças. Segundo o patrono, a feira é o maior evento a céu aberto da América Latina e um grande orgulho para a capital dos gaúchos. É um dos grandes encontros da cidade consigo mesma. É a festa do livro, é a festa da civilização, do conhecimento, da reflexão, da literatura, da poesia. Então, este momento marca a vida da cidade. No total, 103 estandes estarão disponíveis para o público num espaço de 9 mil metros quadrados. A feira vai funcionar das 9h30 da manhã às 9h30 da noite. E a TVE, é claro, vai estar lá, né? Fazendo toda essa cobertura da 61ª feira de rio. Sempre. Sempre a TVE, a FM Cultura, sempre estão presentes. Com certeza. Bom, e o canal aberto volta amanhã a 1 da tarde. Vamos falar sobre os problemas de saúde mais frequentes entre os bebês. No quadro Direito do Trabalho, o assunto será o cadastramento de empregados domésticos e empregadores no E-Social. Boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.